Música Atenção galerinha maluca que tá do outro lado da tela, segundou o filha da puta, seja bem-vindo a mais um PodPá Deixa o seu like, se inscreve no canal Como é que você tá, meu amigo Rolisso? Tô radiante Tô felizão, mano, estamos num momento bom, né? Mano, eu venho reparando isso, então eu quero uma salva de palmas pra ele, que voltou Felipe Tito Tá que pariu, hein? Como é que você tá, meu irmão? Porra, eu também tô que nem vocês nessa paz terrível Paz terrível, problema, porra, não sei nem como é que começa Tá bem? Tô bem, graças a Deus Paz terrível Cheio de problema, não, então é um paz terrível, mas problema, problema bom de resolver, mano Eu chamo de problema bom de resolver O que que é um problema bom de resolver? Aqueles que você sabe que tá no teu alcance, que se você coçar, você resolve O problema que tá na mão Antes de mais nada, vamos dar start direito nessa porra aqui Dois anos quase que eu vim, né? Um ano e onze meses A estrutura de vocês era completamente diferente Então, mano, antes de mais nada Não é nem porque nós estamos gravando aqui Muita gente vai ver e tá vendo Mas é que vocês são merecedor pra caralho do jump que vocês deram Tô falando isso de coração pra vocês Obrigado Sabemos da luta de cada um de vocês, da tua equipe Vocês merecem de verdade Os caras tão numa estrutura bonita de ver, rapaziada Tão aqui num prédio, um bagulho bonito Vários estúdios estruturados Puta equipe maneira E o mais legal é que vocês mantiveram o time Mantiveram a essência, tá ligado? Porque até passou na minha cabeça Falando, será que chegou lá e o bagulho subiu? Os moleques acreditaram Porque o problema é acreditar Todo mundo falando que você é bonitão Que você é o mais gostoso Que você é o mais rico Que você é o melhor Que é o maior do Brasil Que é o caralho aí E você acredita, você se fodeu Aí você compra o barato Caralho, hoje eu falei isso O segredo é não acreditar E eu vi que vocês não acreditaram Tão chique, tão voando, tão bonito Maior do Brasil, estruturado E tão com os pezinhos no chão Conta de padaria rápida assim Entre as, sei lá Oito, nove que eu toco na linha de frente Mais as que eu aportei Nessa última temporada do Shark Tank Porque elas passam por um processo, né? Não sei se nem se eu posso falar isso Mas também Sempre que eu venho aqui Viraliza um monte de coisa Várias Sempre que eu venho Não, porque eu saí uma vez, né? Sempre que eu venho aqui Toda vez, de vez em quando Que eu venho sempre, quase nunca Mano Viraliza coisa boa Mas eu tomo umas porradas, tá ligado? Mas foda-se Agora eu já comecei Eu vou falar No palco lá do Shark Tank Que a gente dá a intenção de compra Das empresas, certo? Então, tipo assim Você apresentou o pitch do PodPass Você foi lá vender Um pedaço de equity do negócio Eu sei Porra, por isso que eu não vou nem me atrever Você é louco? A Camila veio aqui Ela Eu falei É, Camila É mais do que você imagina Parou de xícara, né? Tá comendo sucrilê danado Caralho Nem oferece Direto Tá comendo sucrilão De boa Meteu uma farinha láctea nervosa Ali no cantinho Eu quero saber de nada Eu vou me alimentar Aprender Desperta o tigre em você, moleque Três tubarões Tá certo Direto atualizando Nossa Fala mais que agora eu quero investe Eu quero encher o bucho de carboidrato, cara Eu tava ouvindo E aí, tipo assim Eu olhei pra sua mão Falei no Vigar Aí você viu Eu tava passando a mão na madeira Falei assim Cara, é unha de porcelana Do título, cara? Barulho de porcelana Você viu O clima aqui é agradável Agradável E pro cara que é imperativo E tem TDAH Fodeu Porque eu já não lembro O que eu tava falando O Brau foi no dia Que a gente entrevistou ele E tal Conversou com ele Só que o Brau passa mais credibilidade Tá ligado? Eu falar não serve de nada Você não tá ligado Mentira Mentira Aquele pavalo Eu saio aqui mudado Não, eu tô brincando Claro, pô Ele chegou assim, ó Eu tava com uma bagzinha da Louis Vuitton Em cima da mesa E ele chegou O Brau? Não, eu Ah, tá Aí o Brau chegou Aí eu falei Da hora, puta Porra, já tô tremendo Aí ele olhou e falou assim Cês curte? Juro que foi assim, mano Aí eu já, tipo Ele não falou assim, não Juro, ele falou assim Ele falou Cês curte? É, eu não tenho aquela voz Outro tom no bagulho Ele falou Cês curte? Aí eu falei Eu fiquei calado Eu falei, não é minha? Eu não sei, pode curtir? A minha tá em casa Pode curtir ou não? Não sabe nem o que você é Aí eu fiquei meio nessa Tipo assim Será que eu curto? Eu falei Será que eu curto? Eu não sei, Brau Como que é? Aí eu falei assim Brau, eu curto sim Curto Aí ele falou assim Da hora Tem que usar mesmo Vai deixar só os caras usar? Eu falei Toma essa, trouxa Toma essa É isso aí mesmo Caralho, é isso, mano Aí, óbvio, né? Aí você falou pra ele É isso mesmo, Brau Bem que o Tito falou Bem que o Tito tinha dito, Brau Você só confirmou O que tá rolando comigo Com o Mitch Às vezes, tipo assim Ou ele dorme em casa Ou eu dormo na pele dele e tal Aí a gente desce Aí vê os carros Aí fala assim Caralho E às vezes eu filmo Não tem sentimento Nossa, que delícia Sabe que você conquistou a parada É isso, mano Às vezes eu filmo os carros Aí às vezes eu apago depois E tal Pra galera não achar Que eu tô querendo me aparecer Mas eu filmo Não é pra mostrar pra galera Tem, até às vezes Eu já filmei os carros Não é pra mostrar pra ninguém É pra mostrar pra mim mesmo É Fala, mano Olha a minha garagem Caralho Aquele moleque de 15 anos Merda Tá com tudo isso Então eu filmava Aí depois eu apagava Fala, ah não Acho que a galera Tá achando que eu tô querendo Mas não é Imagina você Você conquistou uma parada Que você tanto quis Você vai querer ficar filmando Você vai querer Sabe Mostrar pros outros Mas não numa de Ah, como eu sou melhor Não, mostrar pros outros Porque você tem orgulho Das suas conquistas Tá ligado E tem que ser Mas a gente falou muito disso No último episódio Tipo Batendo o peito mesmo De tipo assim Mano, consegui Admiro o Boninho Como profissional Ele foi meu diretor No vídeo show Ele fez um monte de coisa Fiz o Dança dos Famosos Que ele também era núcleo Fiz um monte de coisa Com ele Acho ele um cara foda Porém Me chamaram Pra primeira edição Do Big Brother Com famosos Me chamaram Nossa, esse que foi o arregato É, só que na hora Eu falei Mano, eu primeiro Sou um perfil Que é automaticamente Cancelado Tá ligado É hétero, branco, forte Topzinho Topzera, hétero, top Meu, tem uma hammer Tem uma hammer elétrica Porra, meu Fumo vape, meu Puta que pariu Fumo pendrive Tem uma hammer elétrica É pingar no parede Os caras falavam Toma Sai da eu Dá espaço pro Zoto Coroio Exato E fora isso Eu fiquei pensando em outro bagulho É verdade, mano Eu entro lá com 6 milhão de seguidor Que põe uma base sólida Credibilidosa pra caralho Nunca me meti em polêmica e tal Mano, só que eu sou careta Tá ligado Nunca bebi uma gota de álcool Mano, não uso droga E eu não saio do meu estado de 100% Nunca saí, mano Eu sou careta de verdade Tá ligado Aí tem uma festa Aí eles chamam gente de todo canto Aí vem o seu Crayson lá Do sei lá da onde Que o cara trabalha numa barraca de não sei o que Que ele vende coco, mano E o cara tem a vida dele sim Tá tranquilo Tem nada a perder ali, tá ligado? Teoricamente Ele não tem imagem Ele só tem a ganhar Ele só tem a ganhar Ele vai entrar no bagulho lá Ele vai tomar duas cachaças Vai falar meia dúzia de groselha pra mim E eu careta Eu bum Dou o olho na cabeçada Acabou com a minha vida Fui expulso do programa Queimei meu filme pra sempre O cara raipou Ficou os ilhardários na mesa Acabou, entendeu? Então eu falei, mano Eu tenho muito a perder num bagulho desse Mas essa é muito chave Dar uma cabeçada Né, alguém Nossa Deve ser legal Imagina, mano Puxa no YouTube aí, então Felipe Não, não, não Não tem, não tem Então BBB você esquece Esquece, não dá Pra mim não dá Eu vou mandar a foto pra vocês depois Ah, pra vocês queriam mandar um exemplar Vou mandar uma moto pra vocês depois Você anda de moto? Você tá andando? Eu não tô andando Mas eu tenho carta Eu ando Eu não tô andando Não tô andando Eu tenho O que eu vou mandar é Posso mandar um casco? Um capacete? Pode Eu vou te mandar Eu vou mandar um pra cada um Eu tenho uma S1000 que tá parada A maior Então eu vou fazer o seguinte Eu mando o capacete pra ele se usar caixa Porque isso aqui Esse aqui, mano Caralho, isso aqui A sua é qual? O que tá aqui para um 62? Depois desse, qual que é? Você é 62? Eu acho que sim, mano Mano, o apelido de 6 Nos caras que andam de moto É estuprador de capacete, irmão Não, 62 é deslegante isso aí Irmão, é dura É caixa d'água, irmão É deslegante Caralho, é muito grande 58, mano Eu acho que não 58 cabe É com KY Ela passa azeite no capacete Quando acaba o programa A gente na hora já tem noção Puta, hoje foi um programão Quando acabou a sua participação Você falou Caralho, eu mitei aqui, mano Mano, sabe É louco essa tua pergunta E muito boa, por sinal Porque quando acabou o programa Literalmente a gente tinha acabado De fazer um pitch Que foi o do Gabriel Do Bode Lenha Mano, o moleque é virado no Batman Tá ligado? Imperativão Mais imperativo que eu E aí quando a gente falou A gente tem uma proposta Ele, fechado Foi, mano, calma, caralho Você não vai escutar ninguém, velho O Caíto de pé Com o bagulho na mão Ele, não, não Era o Tito e o Semensato mesmo E, blá O moleque Fechou Na hora Só que assim O moleque cheio de Mano, ele fez Aí acabou o bagulho E, como é que tira foto aqui? Tira foto! E a galera, não, cara Sai daí, no bastidor Os câmeras mandando ele sair Tudo foi ao ar, tá ligado? Eu falei, mano Esse bagulho vai ficar louco E batata Foi o episódio mais assistido Tá ligado? Da história Porque ficou muito real Muito, mano E foi muito louco Foi engraçado de ver assim E a gente fechou o negócio E aí quando me chamaram Pra segunda Que era a temporada fixa Aí eu falei Bom, agora Agora é a hora de brincar Com os caras de gente grande Tubarãozão, né? Agora é tubarão Eu sou um cara que Eu sou muito competitivo, né, mano? Muito Muito competitivo Tipo, eu não gosto de perder Nem no paro ímpar Eu sou muito competitivo De verdade Sim, mano Par Ganhei Melhor de três Melhor de três Opa, me dá a chave do carro Não é que ele tava apostando nada Pô, tá vendo? Eu sou muito competitivo mesmo Você viu do nada Virou uma competição aqui Do nada eu ganhei Respeito Que agora eu sou vencedor Trampar com mais tesão Vestir tua camisa, tá ligado? E aí ele trabalha com você Não pra você Essa é a parada que muda Você falou Tô aprendendo a ser patrão Tenta não ser patrão Tenta ser gestor É, patrão eu não gosto dessa palavra Mas eu quis dizer só pra você entender Líder, líder do bagulho Líder da operação Mas assim É muito mais da hora Trampar com gente que Te admira Do que a gente que te suporta Tá ligado? Gente que te admira É muito mais tesão Muito obrigado, mano Bela camiseta, hein? Bela peita danada Adorei Tá chique, moleque Vem cá, vem cá, Corpinho Vem cá, vem cá Pô, vocês são muito maldolos Entra aqui na geral só E ergue os braços Não, não, não Incessantista Gol do Santos Gol do Santos Eu te amo, eu te amo Seu lindo Brilhou hoje no Quebrado FC Seu lindo, seu lindo Eu sou muito apaixonado Eu uma vez eu cheguei a pesquisar Pra comprar uma H3 Só que eu vi assim Tipo Pode ir embora Leve embora Só que as ramas eram muito antigas Cara, tipo 900 Se ele comprar Você deixa aqui? Agora Se ele comprar já levou Me dá carona Só me deixa embora Quanto você quer nela? Quanto eu paguei Ela tá com 2 mil km O carro, zero Acabei de pegar zero Pode ir pra marcha Pode ir pra marcha O valor dela saiu na internet Preciso nem esconder Tá aí, enquanto eu paguei A gente dão o desconto Que eu rodei 2 mil km Te dou 200 contos de desconto 200? É De 2.3 vai pra 2.1 Fica 2 milhão e 100 Faça agora pra você Agora Quer comprar dia meio? Quer fazer em 3? 3 no chequinho? Mas tá Valendo que tá gravando Vai Pau ou não? Calma Eu preciso falar com a minha gestão Olha que papinho Deixa eu ligar pra minha gerente Do Bradesqueira agora Não, vai mano Arrebenta Porra, meu irmão É porque eu ia lançar uma Porsche Eu queria ficar de X6 e Porsche Tem porra de Porsche Esquece Olha essa conversa Olha essa conversa Graças a Deus Porra Ô Glória O Igor, nosso parceiro Ele é mega alomaneco É mesmo? Ele fala assim Irmão, eu vou ter Ferrari Lamborghini E ele faz o que? Ele é trader É mesmo Manda ele comprar a minha, caralho Tá lá, Chacolago Comprar a sua casa? É, porra Tá lá Não tá vendo, mas tem preço Eu vendo tudo, irmão Se pagar o que eu quero O cara falando de boa da casa dele Irmão Manda comprar a minha casa Irmão, não tem apego em nada Esquece tudo Se pagar o que eu quero Ainda dura uma semana de concha Com ele lá, bonito Se ele pagar Porra, que não faça Mas, porra Sua casa é muito louca É muito louca, graças a Deus O que que, porra Mano, teve umas fotos que eu vi Tem uma foto que você postou recentemente Eu vi, ele me mostrou Eu falei, tá Você no Lagos Eu falei, caralho Eu não entendi porque você não tava de armadura nessa foto Faltou só isso Você tá aqui, ó De armadura Homem de ferro Tipo o que? Armadura, não Bagulho Ah, deu sério Eu vejo seus stories Uma hora você vai fazer assim, ó Tipo Tony Stark Tony Stark Pena puta O cara voa agora Como é que você tá indo pro trampo? Voando agora Voando Mas helicóptero não, armadura Porque, meu irmão Eu me fudi muito Pra chegar aqui Você quer ser o que? O mais rico do cemitério? É Não, nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Então, tipo assim Eu sou um cara que eu gosto de trabalhar bastante Mas, mano Quando é pra viver, eu gosto Eu quero viver tudo do bom no meu Ah, só você Não, mas aí tem gente que não se permite Quando eu quero viver, eu quero que vive É bom Mas eu entendo ele Eu era um cara que, tipo, por exemplo Antes Eu não teria lançado outro carro Por quê? Porque eu ia falar assim Ah, já tem um Tá bom Mas você quer ter dois? Então, mas eu ia me sabotar Ao ponto de falar assim Não, eu não quero ter dois Ah, tá Só uma emoçãozinha Mas, porra A graça do bagulho é a emoção, né? É na emoção que você faz os bagulhinhos gostosinhos Por que você tá sem fone, caralho? Acabei de ver Ah, às vezes eu não uso Porra Desculpa, amor Nós aqui na maior estética pro bagulho Você, porra Desculpa, vou colocar Mó deselegância aqui Na moral Você já foi É pra no estado aí estragar a toca Algum bagulho assim, não? Direto eu não uso Cara, esqueceu do fone, mano Duas horas de papo Já que foda-se Desculpa Não, eu tô zoando, caralho Tanto de gente Que bate no escritório Pra fazer lançamento Meu de infoproduto Fala assim Ah, mano Vamos vender um curso Vamos fazer um arrasta pra cima Não sei o que Você não acha que ia dar bom, hein? Você é um curso E ia te vender muito Muito, muito Mas assim Eu falei Eu dei uma palestra ontem Pra 5 mil cabeças Lá em Goiânia Ontem E muita gente parou Mano, eu sou o cara do marketing digital Ou eu sou não sei o que Não sei o que Eu falo, mano Deixa eu te falar um bagulho Eu até faria uma parada dessa Tá ligado? Só que assim Eu vou vir com um monte de parte Teórica Que um monte de gente Vai acabar não entendendo 100% o que eu quero dizer Não vai conseguir aplicar O que eu tô explicando ali E vai ficar mega frustrado De ter comprado um curso E não ter mudado absolutamente nada Na vida do cara Tá ligado? E aí Ao contrário desses caras Que vivem de vender infoproduto Vivem de curso Que são os gurus da internet Aposentam aos 40 Arrastam pra cima Meu caralho Que a vida é moleza E você que tá É só acordar cedo e trabalhar Isso, toma banho gelado E faz o caralho Que você vai ficar rico Não, você que fala isso, irmão Vamos, tete a tete Cinco mil Só pra eu pegar um cara desse Sem luva Mas sem luva Você que fala Que é pra pessoa acordar Cinco horas da manhã E tomar banho gelado Mas você não sabe Que a maioria faz isso Dentro da vida Dentro das pessoas que você quer levar Dentro das pessoas que você quer ajudar Dentro das coisas que você almeja Dentro da tua caminhada De empresas que você vai abrir De coisas que você quer É game, né, mano Você não vai Uma hora você vai falar Pô, beleza Cheguei aqui Você coita, me parei Eu percebi que não para Você vai existir Só o que você faz Você existe no mundo Tira todos os investimentos É, não Você só existe Você não faz mais nada Você não tem propósito nenhum Você acorda sem motivo E dorme sem motivo Não faz nem sentido Não ajuda ninguém Não faz nada Não faz sentido Só pesa É isso O que você faz Eu só existo Por quê? Porque eu cheguei no número aqui Eu só como, durmo e existo Não, mano Tem que ter um bagulho, tá ligado Então Não é o número em si É tipo assim Dentro da vida que eu quero viver Dos games que eu quero aprontar Das empresas que eu quero abrir Das pessoas que eu quero ajudar Quanto que é o número Que me deixa seguro E aí você faz uma conta, entendeu? O banco bloqueou meu cartão agora Bloqueou? Aham Porque você passou o valor muito alto E eles acharam que podia ser Ah, falou assim Ah, você tá passando o valor muito alto Eu falei Se você se bloquear Não vai dar pra passar nada, né? Então, para Sou eu Deixa eu te contar uma coisa Liga pra ver se sou eu Antes de bloquear Porque assim Às vezes você tá bloqueando É que eu tô passando Uma vergonha do caralho É que a gente bloqueou por segurança Eu falo assim Então O dinheiro é meu, né? Deixa eu gastar Se posso só usar ele Se você quiser A gente pode, né? Você teve aquela Mercedes GT, né? A MG GT Tive Ah, cara Tive Tive Essa aí Nossa Eu falei O acting dele é diferente, né? Esse carro é muito louco Eu tive, mano Tinha uma cinzinha fosca Esse carro é um tesão, mano Qual foi o carro mais louco que você já teve? A gente falou dele aqui já Eu acho que era um Bentley Um Bentley, né? Mas assim, mano Eu vou te falar A Hammer Tá superando qualquer coisa Não, e o retrovisor da Hammer É uma câmera É Mano, a Hammer Vou te falar É diferente Tudo que eu já toquei O 0 a 100 dela é muito bizarro A estabilidade do carro é diferente, mano Aquecimento e resfriamento de banco De volante Você viu? Você começou a dar ré Passou gente atrás O que aconteceu com o banco? Ele vibra Ele vibra Pra avisar que tem gente ao redor do carro Então que você tá chegando no carro Treme o banco Você tá moscando o celular Qualquer coisa Mano, o carro é outro level Na hora que eu engatei a ré Alguém passou Aí eu falei Tá vibrando Aí ele falou É, pô, pode ver Tem gente aí, né? Presta atenção Se vocês não fossem apresentadores Do podcast O que você se vê fazendo hoje? O que você faria, mano? Ia tá no corre de entregador De panfletando No mercado Trampando Então você acha que você dirige uma Porsche Se você não tivesse criado essa oportunidade aqui? Não, tá de busão E você, Mítico? Eu estaria trabalhando Em alguma secretaria de escola Ou dando aula Que eu tava fazendo pedagogia Meio que eu larguei essa vida Quando eu vi a oportunidade nos vídeos Tá ligado? Mas eu estaria trabalhando Com certeza nisso A internet, mano Ela possibilitou esse bagulho Pra todo mundo De, tipo, ó Trabalhar não é tão ruim Quanto o seu pai falava, não Que você chegava vendo O bicho chegava reclamando Por quê? Porque ele não gostava do que ele fazia Porque ele não era remunerado Do jeito que ele achou Que ele devia Que ele merecia Agora não, mano Vamos criar nossas oportunidades aqui, tá ligado? Tamo com um bagulho Um oceano Pra desbravar É o podcast Se não deu certo Eu vou virar game Se não der certo Eu viro youtuber Se não der certo Eu viro tiktok Se não der certo Eu viro músico Se não der certo Eu viro empreendedor Se não der certo Eu vendo curso Mano, você tem um bilhão De possibilidades, tá ligado? Então, hoje, mano Eu acho que Pro cara ficar estagnado mesmo Sem fazer absolutamente nada Não só falando do digital, tá ligado? De acordo com o que o mundo acelerou Esse cara tem que ter Muita vontade de fazer nada mesmo, tá ligado? Mítico, nós poderíamos fazer o bagulho Você vai ficar cutucando o bagulho Ou você vai... Talvez, talvez Talvez não Quando você vai falar? Nós estamos falando de cifras grandes Cifras Eu nem sei falar Cara, até comeu o R De tão nervoso Cifras Nós estamos falando de cifras grandes Cifras grandes Mas vai ser um bagulho muito fora também Tipo assim Ele vem aqui Ah, não Empresa, não sei o que Hammer, carro Não sei o que Minha casa Aí ele vem aqui Nós deixa ele sem carro E morando na rua Viado, nós ia mudar Imagina O Léo Dias publica essa, tá? Felipe Tito vai ao podcast E volta a pé e sem teto Toma O que foi? Vai dormir num hotelzinho aqui Aí o pessoal que já tem o maior preconceito Quando nós falamos assim Olha lá, eles são bandido mesmo Caralho, eu sabia Isso aí clona cartão Contrário do que todo mundo acha Que eu tenho motivação Eu tenho disciplina, mano Eu tenho zero motivação Trabalho zero na linha da motivação Se você ficar esperando Estar motivado Para ir trampar todo dia Você está fodido, mano Você acorda motivado Todo dia Você fala assim Porra Uhul Levantei Vou tomar o banho gelado Não tem isso não, cara Mano, tem dia que eu me arrasto Igual um ventrilo Me tiro igual um boneco Nossa, que desgraça Que eu tenho que levantar Só que eu tenho que fazer O que tem que ser feito, mano E aí Isso eu deixei sempre muito claro Na minha cabeça Que foi o que fez minhas coisas Acontecerem Do jeito que aconteceu No volume que aconteceu Fazer o que eu tenho que fazer Para depois fazer o que eu quero fazer Regra Primeiro eu faço o que eu tenho que fazer E depois eu faço o que eu quero fazer Então, mano O que tem que ser feito? Bom, acabou Para de deixar para amanhã O que você pode fazer hoje Que você vai se fuder Você vai acumular coisas E você vai se fuder É sempre um prazer estar aqui Com esses moleques Eu gosto muito Da forma como vocês se comunicam Parabenizando vocês dois Mais uma vez E toda a equipe Muito legal O bagulho tomou um pé Profissional A gente entende claramente Começou numa gracinha Vamos fazer Ah, trocar ideia O bagulho virou uma empresa Vocês contratam gente Vocês geram emprego Vocês geram riqueza Tem receita Então, parabéns, mano Vocês fizeram o bagulho acontecer Quebraram o protocolo do bagulho Quebraram Mais uma vez É Sei lá É estatístico o bagulho, né E aí vocês fizeram o contrário Entendeu? Vindo de onde vocês vieram Enfim Fazendo o bagulho acontecer Desse tamanho Vocês são merecedores Obrigado, irmão Rapaziada, curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo Se inscreve aqui nesse canal Esse canal é oficial nosso Do Podpá Certo? Dá o like Se inscreve E aguarde os próximos Dignidade sempre Dignidade sempre Obrigado.